Em um vilarejo, havia um monge muito querido pela comunidade, ele era celibatário, e ele vivia por ali, dando suas palestras, e a comunidade o alimentava, cuidava dele, como era a tradição. Um belo dia, uma jovem da comunidade engravida do namorado, e ela, quando o neném vai nascer, ela fica com muito medo de contar pro pai, né, ela enrola o pai pra não dizer quem é o pai da criança, porque ela sabe que o pai vai acabar matando o namorado dela. Então ela inventa que o neném era do monge. O neném nasce, o avô da criança, né, pega a criança no colo, chega no lugar onde o monge tá dando sua palestra, entrega o neném no colo dele e fala, você desonrou a minha família, agora carregue com você essa maldição. E o monge nada disso, ele apenas recolhe, né, acolhe aquela criança junto do peito, toda a comunidade se revolta, começa a agredi-lo, né, eles se levantam, vão embora, jogam pedras, e ele passa alguns anos como um mendigo, né, solicitando ali, mendigando leite e alimento pra aquela criança, porque ninguém quer ajudá-lo. Mas com o tempo, a jovem se arrepende, e ela resolve contar pro pai quem era o verdadeiro namorado, quem era o verdadeiro pai da criança, né, e quando ela faz isso, o homem fica desesperado, né, de arrependimento, ele reúne toda a população, eles vão em busca do monge, e o encontram ali com o garotinho já grandinho, né, dando pra ele o alimento que ele tinha conseguido mendigar. E aí ele se ajoelha aos pés dele, pede perdão e fala, me perdoe, senhor, essa criança não é tua, né, agora eu sei quem é o verdadeiro pai. E o mestre nada disso, simplesmente pega o garotinho que já tava grandinho, entrega e continua a vida dali pra frente. O que que essa história, né, vem nos dizer? Isso é verdadeira aceitação. Tudo aquilo que a vida nos traz está absolutamente certo e bom. Então, te deu algo? Acolha. Tá levando embora? Entregue. Imagina como é difícil quando a gente recebe coisas que a gente acha que não é justo que venha para nós, né, se nós fazemos parte, se nós confiamos nessa sabedoria divina da qual nós somos um, né, existe uma unidade aqui, não somos separados de Deus, então está tudo certo. Talvez eu não tenha condição de compreender no momento. Isso é outra coisa. Mas eu preciso acolher com confiança, gratidão e humildade. E quando a vida tira de nós aquelas coisas que já nos são caras, né, porque imagina que pro mestre ele tinha cuidado daquela criança durante alguns anos, ele já tinha se apegado, ele simplesmente entrega. Então, aquilo que vier que a gente receba e aquilo que for que a gente entregue, isto é aceitação, isto é absoluta confiança em Deus, isto é certeza de que está tudo certo, que mesmo que a gente não entenda o porquê e o paraquê das coisas, mesmo que a nossa ignorância e imaturidade espiritual ainda doa, ainda assim precisamos manter a qualidade da aceitação. Essa é a qualidade do verdadeiro discípulo, aquele que confia no seu mestre e que tudo aceita com um coração humilde, silencioso e grato. Namastê. Namastê.